Salve, galerinha do YouTube! Gente, hoje eu vou trollar a Laís, vou falar pra ela o seguinte, vou chegar nela, vou bater um papo, vou falar pra ela assim, Ê, vizinha, não respeita, meu. Vou falar assim pra ela. Então, amor, não tá dando certo esse negócio de assimilar a sua vida, ai, meu Deus, a sua vida do YouTube com o nosso relacionamento. Tô com ciúmes dessas meninas te mandando mensagem, os meninos também, todo mundo, é muita gente em cima. Vou falar um monte de coisa. A gente fica olhando pra minha cara em vez de olhar pra câmera. E vou falar, vou falar um monte de coisa, deixa eu descer lá pro quarto dela. Aproveita que ela tá focando lá no outro quarto. Peraí. Então, gente, eu vou chegar nela e vou falar assim, amor, não tá dando certo esse negócio do YouTube com a nossa vida amorosa, mas eu estou me sentindo mal, antes eu nunca reclamei, mas agora eu quero que você escolha entre eu ou seu canal. Gente, a reação dela vai ser pesada, fortíssima, porque eu conheci ela nesse ramo, jamais eu pediria pra escolher isso, mas eu quero trollar ela pra saber a reação dela, se ela escolheria ficar comigo ou com o canal. Não que isso vá acontecer, nunca, jamais, mas vamos ver a reação dela. Aí se ela for lá que escolhe o canal, ela fica assim. Então, tô até desfaleando a cabeça porque eu acabei de sair do banho. Ela tava lá fofocando com a prima dela e com a Fernanda. E deixa eu mostrar pra vocês, ela comprou essa camerinha. Então, qualquer lugar que eu enfiar, mano, não vai dar pra ver. Ali tá cheio de bagunça, porque o guarda-roupa dela tá pra chegar, então a gente não tá arrumando o quarto, a gente só arrumou nosso cantinho aqui da cama pra gente ficar de boa. Eu vou colocar a câmera pra gravar, que eu nem sei direito como que faz. Se eu não me engano, já tá pra gravar, mas... É isso, gente. Deixem dicas do que vocês querem que eu faça, deixem dicas das coisas que vocês gostam de trollagem e deixem muito like, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Não esqueçam de deixar os comentários da trollagem que vocês gostam. E é isso, eu vou ligar a câmera aqui e já vou ir lá no quarto mostrar pra vocês que ela tá conversando com as meninas e tal. Eu vou falar, amor, vou lá embaixo beber água. Eu desço, tomo uma água. Não, não desce nem o tempo que eu falar que eu vou lá embaixo, eu posiciono a câmera. Eu vou ver o que eu vou fazer. E é isso, gente. Vamos lá pra trollagem. Deixa eu ligar a câmera. Eu vou começar a gravar dessa câmera e vai mudar totalmente o aspecto da imagem aqui. Tipo assim, vai ser mais amplo. Porque o celular não pega tudo. A coisa pega. E é isso, vamos lá. Gente, já peguei a câmera. Estou aqui olhando pelo celular. Eu acho que dá pra ver, né? Que legal, mano. Ela é muito pequenininha. E ela é tipo ampla, dá pra ver o negócio todo. E é isso aí. Eu tô gravando pelo celular dela porque ela tá conversando com as meninas. Então ela deixou o celular carregando. Se ela ver que eu tirei o celular dela do carregador, ela vai me socar. Mas tudo bem. Vamos lá. Vou perguntar pra ela o que ela tá fazendo. Vou deixar o celular aqui, né? Pra dar uma disfarçada. Vou botar o celular no chão. Amor? Oi? Vai ficar quieta até que horas? Ai, amor. Eu tô vendo uns vídeos aqui no celular da Fernanda. E vai deixar eu sozinha? Não, eu vou ir. Vou beber água quando eu voltar. Espero que você esteja no quarto. Nossa. Chato. Chato por quê? Deus que sabe. Já vou, amor. Ai, gente, que legal. Eu vou descer pra tomar. Não vou tomar nada, não. Não tô nem com sede. Vou posicionar a câmera. O que vocês acham de colocar aqui, assim, ó? No meio dessas bagunças. Eu acho que tá bom. Olhem. Olhem. Ah, peraí, gente. Vocês já tão vendo. Deixa eu ver aqui. Vamos pegar. Ah, tá me sentindo uma besta. Vou ficar deitada. Eu vou ficar deitada pra quando ela vier, eu estar, o que eu tô fazendo sempre, que é mexendo no celular. Vou deixar o celular dela aqui embaixo da cama. Não, eu vou deixar carregando aqui onde estava. Ai, que cacete. Esse negócio sempre me assusta. Gente, a Laís comprou esse negócio aqui. E ele fica espirrando de 30 em 30 minutos. É o ó. Porque ele espirra, eu me assusto. Porque parece que tem uma coisa que tá fazendo assim, ó. Botando. Vocês acham melhor de qual lado? Aqui? Ou aqui, ó? Que estranho, parece que tem alguém me ressurrando. Ah, aqui tá mais celular. Ai. Oi! Para de falar. Tá, querido. Vamos voltar. Você vai beber? Uhum. Acabei de subir. Por um mês que eu fiquei bom. A senhora chama você pra vir, você fica lá a vida inteira, né? Ai, eu tava mostrando nos evangelhos do Instagram, conta fofoca. Te Wednesday. Ali na TV, assiste-se. De sério, irmão. Assist Yeahs. Amor. Beijo. Um beijo. Um beijo, Um beijo. o barulho do chuveiro tá ligando assim, você nem fechou o chuveiro direito o cabelo tá boa né amor, mas tá bom, olha, tá boa né amor, tá bom amor, mas eu nem fiz chapinha Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Você nem viu os cremes que eu comprei hoje, né? Vi sim. Você sentiu o cheiro? Uhum. Amor, pós-toropinha primeiro? Não, primeira massagem, amor. Toropinha? Ah, não, massagem. Amor, pós-toropinha, tira a blusa então, fica sem... Não! Não, amor. Faz massagem. Amor, pós-toropinha. Hoje eu tava mexendo no seu celular. E? E aí que eu já ficava ficando irritada com esse tanto de menina te mandando mensagem. Menina da onde? Esse povo. Ficou te mandando mensagem no Instagram e no YouTube ficou comentando seus vídeos falando que você é linda e que é o sonho da pessoa ficar com você ou algo do tipo. Eu não ligo das suas fãs, mas essas meninas safadas eu não tenho paciência. Bom, mas eu não dou atenção pra ninguém. Independente. Isso me deixa insegura. Qualquer momento você pode falar, ah, tô nem aí, vamos terminar. E ficar com o meu menino. Amor, você jura que eu vou trocar você por um comentário? Não, não é isso, por um comentário. A conversa surge. Eu não sei quando você conversa 24 horas por dia. Amor, é só você ficar com o meu canal logado e o meu Instagram logado? Mesmo assim. Não é de hoje, eu só tô vendo, as meninas te mandam mensagem. Algumas eu bloqueio. Mas não adianta, é muita. Amor, mas isso vai ter, as pessoas gostam. Tá, amor, vai ter, mas e o senso? Você namora. Isso é nítido, você namora. Mas as meninas... Você deixa isso bem claro. Mas as meninas falam que eu sou linda, elas estão cegas, tudo bem, né? Não cega nada, você é linda assim. Nossa, só você acha? Só eu nada. Muito complicado. Queria ver se fosse com você. Amor, mas você também... Olha, você tá com 90 mil seguidores. Mas e daí, amor? Ninguém te elogia. Elogia, mas por carinho, não por safadeza. Ah, e todo mundo que me elogia quer... Não falei que é todo mundo, porque eu sei diferenciar suas fãs, tá ficando ali em cima de você, já te falei. Tá bom, amor, bloqueia as meninas que dão em cima de mim. Ah, então eu vou bloquear 200 mil. Para de ranger os dentes, a boca. Você quer que eu faça o quê? Eu quero que você faça. O quê? Que você escolhe entre mim ou o seu canal no YouTube. Seu Instagram, sua fama. Você tá louca? Louca por quê? O meu canal. Sim. Você fala isso? Sim, eu nunca liguei, mas... Ninguém nunca me colocou contra o meu canal. Mas eu tô colocando. Porque eu não tô aguentando mais. Eu te amo, mas... O canal... Você prefere ser o canal do que eu? Se eu estiver sendo pilantra com você... Até... Beleza. Mas não. Eu não estou sendo pilantra com você. Eu não uso disso... Pra ficar pegando todo mundo. Mesmo assim, não é você... Não tô falando que você é safada comigo. Não falei que você pilantrou comigo. Tô falando que... Isso me irrita, Laís. É muita gente acompanhando a nossa vida. Mais muita gente acompanhando você. Não adianta chorar, não. Não adianta chorar, não. Ela vai ter muito tempo calada. Não tem palavras pra falar pra você. Não tem palavras pra falar pra você. Quero que você me responde. Eu não vou abandonar o canal. E eu não quero terminar com você, Emily. Por causa do canal... É pretexto. Pretexto do quê? Você quer terminar, você fala. Tô falando. Você não joga o meu canal. Não, não quero terminar. Pode vir o Papa, namorar comigo, eu não vou. Eu tô falando pra você. Pra você escolher. Nunca que eu fiquei e falou isso pra mim. Ninguém. Mas eu não sou igual a ninguém. É meu canal, é meu canal. Eu fiz. A mesma coisa de eu falar é você ou sua mãe. Não é a mesma coisa. É. Porque o YouTube é internet. É. É o que me banca. Tá. Então você desativa o seu Instagram. Não vou. Então. Você prefere sua fama do que ficar comigo? Que fama? Que fama. Você tá priorizando todas as coisas. Não, Emily. Eu cúmulo, cúmulo. Se for pra ficar com uma pessoa que não me ajuda, é melhor não ficar. E eu não te ajudo? Pra quê? Você quer... Tá mandando eu excluir o canal. Você quer que eu faça o quê? Não sei, Madela. Eu tô pedindo pra você escolher. Nossa, imagina se eu deletasse o canal... Sem entender nada. Sem... Sem... Nossa, nunca. Só vou parar de... Nunca? Só vou parar de gravar vídeo o dia que... Que eu... Falar, isso não é mais pra mim. Pode tá uma pessoa me assistindo. Eu vou tá gravando do mesmo jeito. Porque quando eu iniciei, tinha zero. Zero. Zero pessoas. Nem os meus amigos se inscreveram no meu canal. Eu pedia pros meus amigos me assistirem. Todo mundo começa a seguir. E ainda falaram que os meus vídeos não eram bons. E eu fiquei o quê? Continuando. Fazendo vídeo. Porque eu gosto de gravar. Eu gosto de ligar a câmera, falar. Eu gosto quando o editor edita. Eu gosto, né? E eu gosto das coisas. Se você continuar só gravando. Sem ninguém... Sem senso. O problema não é você gravar. Eu gosto que você grava. O problema é os outros que não respeitam. Mas a culpa não é minha, amor. Eu sei que eu vou na sua, amor. Eu tô falando... Eu não tô falando com a pessoa. Mas se você dá um jeito... Ou eu dou. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Vai ficar num relacionamento que eu não tô atorando mais? Não tô atorando por causa de você. Eu não tô atorando por causa disso. É muita informação pra minha cabeça. Você vai fazer o quê? Eu não tô atorando por causa disso. Cara... E aí? O que você escolhe? Não queria te colocar contra a parede. Mano, que ridículo, velho. Ridículo, é isso? Coloca no meu lugar. Você já sabia? Queria ver se fosse eu. Não, eu não sabia. Quando você me conheceu, você sabia, sabia. Não, eu sabia que o povo era sem noção. Não, sem noção, mas você sabia que eu tinha um certo conhecimento. Tá, mas eu não sabia que o povo era assim. Achei que no mínimo respeitavam quando você estava namorando. Quando eu sou dele é pior ainda. Emily, você acha que eu saio ficando com todo mundo, né? Eu posso falar, estou solteira e todo mundo quer ficar comigo. Mas é, todo mundo quer ficar mesmo. Ah, nossa. Todo mundo quer ficar comigo e eu voltei onze vezes. Milhões de vezes com você. Eu falei que você quer ficar com os outros. Eu falei que elas querem ficar com você. Elas e eles, né? E você, ninguém quer ficar com você, né? Não. Você é linda pra caralho. Ah, ninguém quer. Já ficou com os outros? Você é infame? Imagina agora, que é conhecida. Ah, e agora o povo vai ter medo de chegar perto de mim. Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho a garota aqui. É. Pelo menos a professora de português estava com você até agora, te aturando, né? Não acredita em quê, meu? Não acredita em quê, meu? Não dá pra você escolher o que você quer da sua vida? Meu canal. Você quer a sua vida? Meu canal. Então tá, fica com o seu canal Pode deixar que amanhã cedo eu vou ir embora Eu giro que você vai se arrepender Eu vou me arrepender? Sim Por? Por ter me deixado Não vou não Por causa do meu canal Não vou me arrepender, pode ter certeza Tá bom Quando você pergunta pra uma pessoa O que ela quer Você espera que ela escolha você Pega uma que trabalha Sabe aonde? No microtério Com pessoas mortas Porque até a pessoa que não tem um canal Hoje em dia tem seguidor Todo mundo tem Instagram Mas não tem tanta gente que tem atrás de você Nossa Sou a gostosona do Youtube Delícia Todo mundo quer ficar comigo Então você prefere ficar com o seu canal? Eu não vou desativar o meu canal Por causa de um relacionamento Não, você tá com merda na cabeça, cara É sério, você tá falando sério Tô falando muito sério Você é louca Você tá louca Você nunca falou isso Você não tinha ciúmes? Mas eu não tinha Mas chega uma hora que as pessoas têm limite Chega uma hora que... Ah, só gostava, ó Parem de falar tal coisa E adianta? Tá escancarado que eu não moro com você Ninguém respeita Tomando o céu, meu Deus do céu Por favor, para Pera do que? Manda um nem fiz nada Sério, nem fiz nada O que foi? O que foi? Amor, você jura que você achou que ia mandar você tirar seu canal? Eu tô te trolando, amor Ah, bebê Jamais eu tiraria seu sonho da sua mão Não tô aqui pra te apoiar, amor Se não for pra eu crescer junto com você, eu não estaria do seu lado Amor Você não gosta de trolar os outros? Então toma Amor, mas essa não Você gravou com a câmera Sim, o Rubinho me ensinou a ligar Dá um salve, vizinho Amor, eu nem gravei ainda Eu sei, eu tô estranhando Gente, essa câmera Gente, ela chorou real Nossa Agora fala sério Você acha que eu mandaria você escolher entre mim e seu canal? Não Você me conhece, né? Mas eu assustei E preferiu o canal, né? Dá um beijo Amor Amor, seu canal é seu sonho Vem antes de mim Tá linda Te amo Amor do céu Segura aqui que eu vou pegar seu celular Vou me encerrar Vou me encerrar o vídeo É que eu gosto de olhar pra minha cara Eu tô bagunça Mas ele ainda tinha o celular virado assim, ó Abre o ponto de cabeça pra não Pra você não ver Porque eu tava gravando Olha essa cara Mano, a gente tá arrumando o quarto hoje A gente Eu falei pra eles Você falou tudo Que guardava pra trás pra chegar A gente pintou o quarto hoje Nossa Uma bagunça Gente, vocês não tem noção A gente comprou essa câmera Aconteceu uns negócios aqui em casa Fui assaltada Perdi um dinheiro Meu A cabeça dela já tava um turbilhão Tô super sensível ainda A Emily me fala isso, velho Tô de TPM ainda pra ajudar Tô de TPM Vocês não tem noção Sério Eu nunca deixaria vocês Ah, tô sem palavras Meu coração Vocês não tem noção Do que é horrível Meu, imagina um sonho seu Imagina você conquistar esse sonho E vir uma pessoa e falar assim Ou eu Ou o seu sonho Eu vim Eu vim que é trollagem Bom, meus amores Bom, gente Vamos encerrar o vídeo aqui Ela ficou super triste Ela chorou e escolheu vocês, tá Tô brincando, gente Eu jamais colocaria ela contra a parede Eu sei que esse é o sonho dela E eu respeito muito as fãs dela É real o que eu falei Que tem umas meninas que se jogam no respeito Mas fazer o quê? O que importa é o respeito que ela tem por mim E é isso Vamos encerrar o vídeo Deixem o like Se inscreva no canal E nunca mais me gravei assim Nossa Pela A gente se olhou de... Gente, que feia Não Moça, não me favoreceu esse vídeo Esse vídeo não me favoreceu Aqui, é um vídeo que tá melhorzinho E é isso, gente Deixem o like Se inscrevam no canal dela E ativem o sininho Se vocês gostaram dessa trollagem E gostaram do carinho que ela tem por vocês Deixem o coração Vermelhão Coração vermelhão Encerra o vídeo, amor Dá beijo pra eles Gente, é isso E... Olha, eu tô sensível até agora Beijo e fui